Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Sacões, tudo bem com vocês? Eu tô ótima E vocês, como está? Vocês viram o crochêzinho que eu mandei pra Rafa, pra Manu? Tô muito satisfeita com elas E vocês, cara, acharam bonito? Tchau Vou começar o dia da melhor maneira Vai, tira uma também Ai meu Deus do céu Bom dia, bom dia Estamos a família reunida, faltando a dona da casa Manu aqui de quarto branco, ela veio com macacão boninho e mandou pra ela Eu, Zebo e Baby, maravilhoso, ele é lindo demais Flá, olha só, para de fingir que você é durona Você só vive sorrindo e quando liga a câmera você fica séria, vai E agora, esse café da mãe que a gente recebeu Das fãs de Rafa Kalimann Que não são fãs, são anjos Encheu esse mamão, isso aqui é uma obra de arte Ó, enfeites da mesa, sucos variados, detox, esse arranjo perfeito aos olhos do pai E Carol e ideia mandaram essa cartinha com frases que nós falávamos na casa E eu tô assim, simplesmente apaixonada E ainda mandou uma carta especial pra cada uma Obrigada meninas, vocês são mágicas Nessa hora Oi Alisão Amei essa máscara Tô filmando a parede Amei essa máscara, tem uma amiga minha que toma roupa igual É Gente, eu tava aqui numa loja de sapatos Eu não vou falar o nome, que eu gosto muito E nisso eu vejo uma loja Eu falo, doutora Gucci Gente, sem querer, por Deus Eu tô chupada até agora Eu tô chupada Cadê o Ezinho? Essa também tava Aguinha Tá tomando o que, bebê? Gin? Gin? Olha que sensual, que sensual Quer saber sua língua? Mostra Saber o que? Ai Por que que tá assim? Por causa do carote? Porque eu lembro da caralho, caralho Um dia intenso Minha amiga Olha o lookinho dela Olha o look das gatinhas Olha elas Depois de maloqueira Qual que é o nível de intimidade Pra você dormir na casa da sua amiga Sem ela Receber flores na casa da sua amiga Acordar com outra amiga Também é igualmente louca Igualmente louca Qual que é o nível de intimidade Todo mundo comendo E o Eusébio tirando foto Vai Flavina, furou o ovo Ah não, fala assim Não, né? Gisele, você arrependeu de ter pedido a salada, né? Gisele Não, eu já pedi uma salada O que que você achou desse projeto todo Dos seus fãs, dos furacões De adotar girafa, tamanduá, tartaruga Como que você se sente em relação a isso? Uma coisa que a gente tem em comum É solidariedade E eles viram o nascimento da girafinha Descobriram que o zoológico Tá precisando de doação Arrecadaram mais de 5 mil reais Doaram pra girafinha, pra família da girafa Um tamanduá e uma tartaruga Eu fico muito feliz Vai ajudar muitos bichinhos E como a Meluzinha diz A gente atrai A gente é parecida com a gente Então O meu fã clube é tão solidário Como eu E eu fico muito, muito feliz Você tem transformado a internet Num lugar melhor Promovendo projetos sociais Como que você sente Sabendo que você tá fazendo sua parte Na internet Que é um lugar tão tóxico Eu sempre gostei de ajudar pessoas Eu acho que é por isso Que eu me tornei advogada E quando eu saí do programa E vi a minha visibilidade E o tanto que eu poderia ajudar Outras pessoas Eu potencializei isso, né? De uma forma muito maior Temos hoje o Furaco Solidários Os Sentinelas Esse mês, Outubro Rosa Juntos pela Mama Estamos arrecadando 700 mil reais Pra Santa Casa de Vitória E eu fico muito grata Por ter essa visibilidade E conseguir Sempre, todo mês Arrecadar o valor necessário Por exemplo, o Furaco Solidários A meta é todo mês bater 10 mil reais E a gente tá conseguindo E espero Que todo mês a meta seja atingida E que mais e mais pessoas Serem ajudadas Você tá acostumada com a fama? Então Agora eu estou me acostumando Com o lado bom Muito bom, que eu sempre falo E o lado ruim Ele é bem pesado Hate, essas coisas Ouvir de pessoas que não te conhecem Coisas que você não é Mas eu já tô Bem mais forte Do que quando eu saí da casa Eu não tava entendendo nada Hoje eu consegui entender A dimensão disso O que é ter tão seguidor Dessa forma E muito auxílio psicológico Que é fundamental Beber bastante água E acreditar no que você é Não ir pelo que as redes falam de você E qual é a coisa que você mais se orgulha de ter feito? Depois que você é da casa Os projetos sociais Consegui ajudar pessoas Ajudar aquela pessoa que eu nem conheço Mas que tá precisando de alguém As instituições de caridade Que já foram ajudadas A gente tem com a terceira Esse mês Consegui bater a meta de 700 mil reais Pra mudar a história dessas mulheres Que estão fazendo tratamento de câncer de mão Ou vão iniciar o tratamento de câncer de mão Pro meu estado Que a gente vai ajudar A Santa Casa de Vitória Essas mulheres que fazem tratamento pelo SUS Que não tem condição E ter um tratamento digno E passar por essa doença Que é tão dolorosa De uma forma mais suave Mais leve Era quase um sussurro Você sente como se você estivesse sendo sufocada Por algo que você não consegue nem ver Um zunido No ouvido Daqueles que de longe Nem se ouve Mas bem de perto Ensurdece Enlouquece Emudece Era um arroz, feijão e ovo de novo Era um quinojo Você não sabe fazer nada direito mesmo A casa toda pra arrumar É você aí Com o livro na mão E ele olhou pra mim e falou Não, tu não vai estudar Porque pra mim Eu não estudo nem trabalho Eu me senti errada Todos os dias da minha vida Eram sete chamadas perdidas Eram não atende Deixe insistir Essa pessoa não queria que eu falasse com ninguém Era alguém Tão perto Distante No início ele era extremamente carinhoso Só, só Era um insistente desejo de ir embora Era o outro lado Novamente a impedir Era um sussurro baixo Sussurrado por tantas perto de mim Tantas, 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 tantas e tantas vezes que virou voz O grito, enfim, calou o silêncio A luz, enfim, iluminou a escuridão Tantas, 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 tantas Legenda Adriana Zanotto